Mas num momento como esse, né, essa doação de plasma por parte desses servidores vem num bom momento, não só de plasma, como eu tava conversando agora com a Eliane, ela me explicando que essa já é uma campanha que vem de muito tempo. E essa doação de plasma deve durar aí, através dos servidores da Polícia Civil, até o final da pandemia, o que já é muito bom. A Eliane tá com a gente aqui, vai explicar melhor. Eliane, é uma iniciativa legal, uma iniciativa que realmente vem a calhar num momento como esse, ainda mais se partindo de servidores, né, pessoas que já estão no dia a dia nos servidores, vindo aí e agora com essa atitude maravilhosa, né? Isso, boa noite. Boa noite, boa noite, pessoal. A Polícia Civil, por meio da divisão de saúde, né, nós estamos captando servidores pra fazer a doação de plasma. Nós temos um trabalho durante essa pandemia que é de acompanhamento dos nossos servidores, casos suspeitos ou contaminados por Covid, durante todo o processo de adoecimento, desde o início dos sintomas, durante o adoecimento e até a cura com o retorno ao trabalho. Então, com esse banco de dados, né, nessa aproximação dos servidores, nós estamos conseguindo sensibilizá-los pra que eles façam a doação de plasma. Nós iniciamos essa campanha dia 30 de julho, teve um agente de polícia que já fez a doação no dia 30 de julho, nós captamos 15 servidores pra fazer a doação no Hemocentro, né, desses 15 servidores existem alguns critérios muito específicos que são verificados nas unidades que fazem a coleta, e desses 15 servidores apenas um pode doar, né, que foi esse servidor que fez a doação hoje. Mas nós estamos em constante trabalho, pra quê? Pra sensibilizar durante todo esse período de acompanhamento dos nossos servidores, durante todo esse período de pandemia que nós oferecemos esse serviço de cuidados ao nosso servidor, pra que eles se sensibilizem nessa doação. E os servidores da Polícia Civil têm feito, têm recebido essa campanha de braços abertos, né. O ano passado nós fizemos a primeira campanha de doação de sangue na Polícia Civil. Arrecadamos 48 bolsas de sangue, e esse ano nós já estamos também providenciando essa segunda campanha de doação de sangue para o dia 16 de setembro, pra que a gente possa também ajudar a sociedade, né. Agora é importante, né, Eliana, a gente colocar aqui que não é só o servidor, quem tá em casa, que também tá acompanhando, que se encaixar nesse padrão de exigência pra doação de plasma, e até de sangue também, que faça essa boa ação, porque a gente não sabe do dia de amanhã, pode ser um parente ou até mesmo a gente, né. Exatamente. A nossa iniciativa, ela partiu de um desejo da instituição, né, porque a Polícia Civil está na luta contra o crime e também pra salvar vidas na sociedade. E essa iniciativa visa também sensibilizar a sociedade como um todo. Claro que a gente está direcionando a nossa sensibilização para o nosso servidor, mas essa campanha tem também esse objetivo de sensibilizar toda a comunidade, toda a sociedade, de fazer esse ato de doação. Eu acho que nesse momento que a gente tá vivendo de caos, a gente precisa ter mais ações empáticas, mais ações importantes pra ajudar a sociedade.